Bora, é a final, tropa! 8 mil gemas, hein, tropa? Bora ganhar essas 8 mil gemas! Mais um torneio pra conta! Tava eu, Cortex, Davi, White, mano, no 4v4 do Chaves. A gente ganhou 32 mil gemas. 8 mil pra cada um, mano. A gente jogou demais, mano. Essa intro vai ser só isso mesmo. Não vou dar muito spoiler. Vou deixar vocês ficarem com a final do torneio, beleza? Mano, dá o like, por favor, mano. A gente merece esse like. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Me ajuda muito, muito mesmo, beleza? Então, tropinha, fica com o vídeo e bora! Não tô no torneio, meu chat, é agora. Ai, bora. Bora, tropinha, é agora. Mano, você já tá... Ai, ai, mano. Nossa, que socão. Toma também. Os caras tão com bonequinho de boteco, os caras. Tá com bonequinho de boteco, ó. Ih, vai morrer ele dois. Morreu dois, morreu dois. Morreu dois, morreu dois. Ah, não, boa, boa, não, não. Ah, beleza. Três e dois, três e dois, três e dois. É bom que o Cortex ficou ali que pendeu os caras. Foi útil, Cortex, foi útil, foi útil, foi útil. GG, GG. Foi útil, foi útil, foi útil. Só quebrado, só quebrado tudo. Ai, mano, bora. Só que quebrou o bloco, o bloco final. É, eu vi, eu vi. Nossa, quase, mano. Três e dois, vai, tive. Foca agora, foca agora aí, mano. Tá bom que morreu ali, o Pão. Não, não. Oxi. Ah, que... Quase. Quase, mano. Mano, morri também. Quase. Mano, morri também. Ah, vou morrer. boa recuperou let's go let's go 2v2 tranquilo mano tranquilo embora ele sabe fazer as eu dei rasteira em vez de soco ai não tem rasteira matei? não matou não calma da para recuperar facilmente que soco o que fi? ai bora eu falei ninguém mais da peso em mim não fi esquece ai bora boa hotel nois caro que iu caro nossa que partidona bora bora da com eu mato a zero dele ai em context cuida dai ah não davi mano esse davi não cansa mano davi não cansa mano meu deus davi mata essa galinha ai mano vou matar ela boa toma enca- nossa quase encaixei mano eu tava a 10 metros de distância do cara e meu suco pegou nele boa cortex que lindo eu vi cortex nossa se matou davi nossa eu vi tus mano tu se jogou no laser cara mano eu to jogando no cupé vei cara tu se jogou no laser mano cara mano essa galinha aqui eu to achando que não tem 3v2 cortex mano é nosso mano esse cara aqui é ruim mano tô jogando no cupé vei matei boa 2v2 gg nossa mostra o duo perfeito ai vai vai teus mano é nossa duo aqui fi mostra porque que você já ganhou um turninho vai teus hahaha hahaha mano a minha pergunta é essa galinha preta tem sopa tem 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 matei boa 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 nossa ai mas do errado hahaha ai bora x1 vai cortex vai vem x1 é mas você é fraco ah ah não ah vem vem pode vir pode vir a tex olha meu block não ele é muito cagado ele é muito cagado ele ia morrer ele ia morrer ele me empurrou pro laser e ficou vivo ele é muito cagado mano nossa mano também quero pra mim tanto faz eu gosto dos dois fi não conecto não conecto aqui bomba não mas valeu tema valeu tema você deu um soco quando o cara não tinha conectado exatamente ah se matou um ali boa outro já se matou bora vamos ganhar esse cara terceira vez no mês bora 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 ver quem nossa que soco esse cara ai é um forte nossa como esse soco não pegou que mentira mano mano esse flex ai ta meio bombado cuidado toco forte mano foi a mago toda ai 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 mano boa gg ah meu soco saiu depois nossa que socão ai ai bora boa boa cotex matou logo o flex matei outro aqui boa matou 3v1 bora encaixou boa gg mano boa massacrados olha a força desse soco irmão massacrados eu clipei aqui toma voa que ser ruim vem white agora é to ai o white ta correndo porque que você clipou fi eu clipei o soco que o cara me deu olha aqui depois você mostra depois você mostra vem white vem pode vir eu to deixando você dar esses soquinhos ai pô vai white spank esse horrível toma pode vir cara poa é eu cara é eu bora é final tropa oito mil gemas hein tropa bora ganhar essas oito mil gemas block dash é final tropa let's go final rapaziada final tropa do torneio mano bora confio bora quatro mil gemas garantido mas eu quero as oito que eu sou egoísta bora bora joga solto joga leve o bom é que não tem abraço se tivesse forte eu não tinha ganhado não mano rasteiro atrapalha muito do jeito que a gente ta jogando aqui ta top é como se fosse season 1 do stumble mano só com soco sem aqueles emotes de frango nossa pai quase matei um ali ó nossa mano matei um morreu opa opa 4v3 4v3 relaxa relaxa joga assim boa bora bora marcar esse cara ai morreu bora 4v2 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 é nosso esse torneio esqueça tudo esqueça tudo já matei mais um aqui ó será matou não ele voltou bora bora mano 4v2 é nosso é nosso é isso é isso olha o tapinha de menina que eu dou mano bora mano 4v2 chat bora bora ah não mano ignora esse e vê escada burra que socão mano só marcar só marcar só marcar oxe o moleque bugou aqui velho ai mano o cara fez a burlinha do canto que isso ele fez a burlinha do canto 4 relaxa relaxa é 4v2 mano nem tem fundamento a gente perder bora bora calma ai tomei um soco mas calma tudo sob controle bora nossa bora avô 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 não não que tapinha de moça que eu dei mano nossa mano pera mano boneco come feijão boneco por favor bora ganhamos 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 carai é nosso é nosso broseirar broseirar o cortex pra ficar bonito não 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 broseirar broseirar é nosso broseirar meu fi é nosso esquece mano é nosso chat ai chatzão é nosso mano quebrei tudo o cortex foi mal mas faz a burla vai bora aqui pô hi hi é nosso fi já era mano bora zerar pra ficar bonitão ai ó as lendas aqui ó vem cortex faz a burla insana ai com a nós hi hi bora mano é nosso mano é nossa esse torneio fi ah vem que vem esproplay da massinha fi esquece tropinha pra quem não viu joguei 2x2 de tarde do chaves cheguei na semifinal mano quase fui pra final mano é nosso mano que isso vem papai bora zerar pra ficar bonito a final mais épica de todos os tempos mano vai zerar o bloquizinho só pra dar aquele tome ah aquele charmezão mano bora ensina os caras aí quantas gemas no borso? 8 mil? 8 mil pra cada um mano 8 mil pra cada um fi que isso nossa bora boa patel ah mas o pai é burlante fi não 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 ai o pai é burlante ih context não context ai pro play demais mano não não cagou tudo planejado fi ai ai mano que isso nossa joga demais mano esqueça everything mano ai ai mano boa fi vai zerar nunca isso aqui não mano oxi sem pressa vai zerar nunca não a gema já tá no bolso mesmo ai ai pai vem com nós fi vem chega fi os pro play do joguinho mano o melhor do joguinho é gente mano ó 360 aqui pra vocês só um giro bonito ó nossa pra ficar bonito ficou nós dois sem nem cortex caramba boa cortex vai com fio zero 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 receba receba boa mano ai ai mano o cara é pro play demais outra burla o cara tá acertando tudo hein mano que isso pai não é que não erra uma mano bixi não erra uma chate é que gostoso que é ganhar o último giro não vamos zerar não bora bater o recorde mano mano já pensou ser tempo infinito porque é final já pensou ser tempo infinito ai mano já pensou ser tempo infinito mano já pensou chate tempo zão infinito cadê teu cortex peguei ai mano vai zerar não vai zerar não vai zerar não ai ai mano morri aaaaaa ta bom mano let's go oito mil gemas nossa mano eu tenho um calor fi eu tenho um calor zinho olha que nós aqui aaaaaa oh cortex já viu lá cortex o printzão não ainda não vê lá vê lá já ta nosso nome já ganhadores hi 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 ai ai tropinha olha aqui ó eu fiquei ó mano eu cheguei na semifinal ganhei 3 mil gemas aqui no 2v2 e agora ganhando o torneio do vixi ai ai cadê a gema ai minhas gemas na continha ai que Deus eu li minha geminha ali em cima aqui ó aqui 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 tropinha fala ai se eu to ou não to jogando muito pelo amor de Deus tropa no 2v2 eu cheguei na final no mesmo dia cara o 2v2 eu cheguei na semifinal falei errado na semifinal perdi mas ganhei 3 mil gemas e depois no mesmo dia formou no 4v4 e ganhamos cara o mais 8 mil mano em um dia só eu ganhei 11 mil gemas meus lindos eu mereço aquele like por favor mano to jogando demais da qual de like se inscreve no canal tropinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tem live aqui todos os dias no meu canal beleza e se você quiser se tornar membro o link ta aqui na descrição do vídeo beleza meus lindos um beijo e fica com Deus e até a próxima